Ninguém consegue esconder quem Deus quer revelar. Deixa eu profetizar sobre a tua vida nessa hora, que talvez está tão decepcionado por ver algumas pessoas tentando te ocultar dentro da tua própria história. Mas Deus manda falar pra você que a mão dele é contigo neste lugar. E ninguém vai conseguir esconder aquele que o próprio Deus quer revelar, exaltar, abençoar, fazer prosperar na face desta terra. A Bíblia vai nos dizer que havia um homem chamado Davi. E olha só, a Bíblia também nos diz que dentro da sua casa uma festa foi preparada, sim, pra escolher o novo rei de Israel, pois Deus havia mandado o profeta pra aquela casa. E sabe qual foi o único integrante da casa que não mandaram chamar? A Davi. Talvez não fizeram isso, queridos. Talvez porque esqueceram, talvez porque não lembraram, ou talvez porque eles não queriam que Davi fosse visto pelo profeta. Talvez eles não queriam que Davi fosse revelado aos olhos do profeta. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Poderiam até tentar esconder a Davi de todas as formas, mas Deus já estava enxergando ele. Mas Deus já estava vendo ele. Deixa eu te falar algo da parte dos céus aqui neste exato momento. Podem até tentar te esconder, te deixar de fora. Podem até não citar o teu nome. Podem até não te indicar. Podem até não falar de você naquele lugar. Ah, mas papai, manda dizer pra você nesta hora, não te preocupa. Eles tentam te esconder, mas eu sou Deus que te revelo neste lugar. Você está crendo? Declara aí. Declara aí. É Deus quem me revela. É Deus quem me revela. Declara aí nos comentários. É Deus quem me revela. É Ele quem te revela. É Ele quem sopra o teu nome. É Ele quem te faz passar por aquela porta que tantos colocaram a mão na marceneta pra trancar. É Ele quem apresenta o teu serviço, o teu produto, as obras das tuas mãos e faz prosperar. Você está entendendo o que papai está falando aqui pra você? Não adianta, queridos, tentar esconder, tentar ocultar. Quem deu já decretou, já é, já deu ordem lá de cima que aqui na terra Ele quer abençoar. Eu sei que machuca o seu coração. Eu sei que fere a tua alma. Eu sei que tem horas que você está pensando em desistir, falando, ah, mas fulano não fez isso, o Beltrano não fez aquilo. Poderia ter ajudado, poderia ter falado sobre, poderia ter aberto uma porta, poderia ter indicado, poderia isso, poderia aquilo outro. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, se eles não fazem por você, Deus faz. Devana, pastor, e papai está falando pra pessoas aqui nesta hora, se eles não fazem por você, Deus faz. Você está recebendo, declara aí, Deus faz por mim. Declara aí nos comentários em nome de Jesus, Deus faz por mim. A Bíblia vai dizer que se dependesse, queridos, dos irmãos de Davi, se dependesse da casa de Davi, Ele jamais teria recebido a tão grande promessa, que era o trono de Israel. Se dependesse de muitas pessoas, você não teria chegado onde você chegou. Você não seria quem você é hoje, principalmente. Você não se tornaria aquilo. Ei, que Deus ainda vai te tornar neste lugar, você está entendendo? Não é pela vontade humana, é pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Papai está dizendo, não adianta eles tentarem puxar o teu tapete. Não adianta eles tentarem te prejudicar. Papai está falando pra pessoas que estão com a alma ferida do outro lado, porque alguém está colocando a mão em cima, tentando te esconder neste lugar. O Senhor, Ele fala pra você, não adianta. Não adianta, sou eu, sou eu quem faço, sou eu que crio situações e tragam oportunidades na tua vida que outros jamais te dariam neste lugar. Aquieta o teu coração. Eu sou contigo, diz o Senhor. E estou soprando o teu nome em lugares que você nem imagina. Estou eu apresentando as obras das tuas mãos em lugares que você hoje não consegue enxergar. Papai está dizendo assim pra você, tentam te deixar de fora, mas eu faço te chamar. Tentam tirar o teu nome da lista, mas eu coloco no primeiro lugar. Papai está dizendo assim pra você. Aquieta, eu ainda sei trabalhar e revelar quem os outros tentam ocultar. Vá na baçura e necada. Papai, fala pra você nesta hora. Ninguém vai te esconder. Ninguém vai esconder as obras das tuas mãos. Papai vai soprar, vai crescer, vai ampliar. Ei, assim como Deus foi com Davi, soprou o nome dele, fez conhecido. Deus está dizendo que assim está fazendo na tua vida aí neste lugar. Então, aquieta o teu coração, não adianta trabalhar em contra quando o Deus, o próprio Deus quer abençoar. Declara aí nos comentários em nome de Jesus. Declara, é Deus quem me abençoa. Declara aí, vai, pra tua alma entender que você não está desamparado, que você não está esquecido. Que você não, não, que você não vai ficar ocultado no anonimato. Ei, porque algumas pessoas corruídas de inveja têm tentado te prejudicar neste lugar. Papai está dizendo, eu vou revelar. Eu vou soprar. Eu vou prosperar. Eu vou fazer crescer neste lugar. Eu vou estruturar. Não é pela mão do homem, é pela mão de Deus. Que esta palavra profética na tua vida vai se realizar. Deus fala pra você aqui nesta hora. Agora, ninguém, ninguém vai ocultar, esconder, colocar a mão em cima de quem eu quero levantar. E eu quero levantar você. Eu quero levantar, eu quero levantar você na face da terra. Eu quero te usar, eu quero usar aquilo que está nas tuas mãos. Eu quero usar aquilo que eu tenho te entregado. Ninguém vai atrapalhar. Você crê, toma posse, recebe? Olha só, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Pra que Deus possa te renovar. Pra que Deus possa, é, sarar essas feridas. Por vezes causadas pela rejeição. Pelo abandono, até pelas traições. De pessoas que eram pra te ajudar, mas se levantam pra atrapalhar. Quero orar contigo, unir minha fé com a sua. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. É Ele quem vai te levantar. Você crê? Confirma aí com o teu amém. Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar juntos e como eu sempre peço a você, deixa a curtida, compartilha com alguém, tá? Se Deus trouxe o nome de alguém no teu coração, marca aí nos comentários que essa pessoa vai receber resposta de Deus através desta palavra. E você vai ser o canal de bênção. Vamos orar em nome de Jesus. Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada por nos fazer entender. Muitas vezes vão tentar nos ocultar, tentar atrapalhar, tentar nos jogar no anonimato pra ninguém nos avistar. Mas o Senhor é aquele que levanta, estrutura, abençoa, prospere. Ninguém consegue impedir quando a tua mão quer trabalhar. E eu creio que esta pessoa que está do outro lado, ela vai suportar, meu Deus. Vai suportar a perseguição, vai suportar a inveja, vai suportar, meu Deus, as tramas. Porque o Senhor é poderoso pra quebrar cada uma delas e não deixar o inimigo prosperar nos seus projetos. Eu quero declarar sobre a tua vida agora. O plano do inferno vai falir, porque o plano do Senhor vai se cumprir na tua vida. O inimigo tem tentado, ei, usando pessoas, ele tem tentado te ocultar. Mas Deus manda falar pra você, é ele quem te revela, te sopra, te indica, abre porta, te abençoe e prospera neste lugar. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém, amém, queridos. Que o Papai do Céu abençoe poderosamente sua vida, que o Senhor seja contigo hoje, sempre. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.